Os três pontos suspensos pelo Tribunal de Justiça do Maranhão se referem à obrigação do motorista por aplicativo trabalhar apenas em carros emplacados em São Luís, diminuição do valor por quilômetro rodado e a capacidade de fazer viagens com até seis pessoas, incluindo o condutor. A ação direta de inconstitucionalidade foi movida pela OAB Maranhão a partir de uma provocação dos próprios motoristas por aplicativo. Bom, inicialmente, o que nos causaria os maiores transtornos e prejuízos, inclusive na família de cada um de nós motoristas por aplicativo que no caso iria tirar renda de pelo menos 60% dos motoristas, que são uma média de mais ou menos uns 25 a 32 mil muitos deles iam ficar com essa questão do prejuízo financeiro, ficar fora de circulação justamente por conta das placas municipais, sendo que a maioria roda de carro alugável. Além dos itens que já foram suspensos, existem outros pontos que ainda continuam sendo questionados pela categoria. Essa ação, sobretudo, ela tira alguns pontos pela qual a lei municipal sobrepõe a lei federal, certo? Em contrapartida, foram explanados diversos pontos que seriam maléficos à nossa categoria dentre eles, a questão das placas municipais, a questão da cobrança dos 10 centavos por quilômetro rodado que seria cobrada direta, diretamente das operadoras e indiretamente dos próprios passageiros e nós motoristas por aplicativo. Há já visto que as operadoras também não iam pegar prejuízo sozinhas.